tão grave. A mesma dor que atinge vários ídolos do esporte, ontem, infelizmente, foi a vez de o Ronaldo. A dor, o desespero. Foi na partida contra o Livorno pelo campeonato italiano. O fenômeno tinha acabado de entrar. Ele se posicionava para receber o cruzamento, tentava saltar e caiu. O juiz imediatamente pediu a entrada da maca. Ronaldo saiu de campo chorando. Percebia a gravidade da lesão. Exatamente a mesma que ele já enfrentou no mesmo estádio, oito anos atrás. Ruptura do tendão patelar, só que agora no joelho esquerdo. Drama que começou em 99 com a primeira cirurgia no joelho direito. Cinco meses parado. Era grande a desconfiança. Será que ele conseguiria voltar aos gramados com a mesma habilidade e explosão? No dia 12 de abril de 2000, com a camisa do Internacional, no esperado retorno, ele se machucou sozinho. Ruptura total do tendão operado e a carreira ainda mais comprometida pela desconfiança. A resposta veio na Copa de 2002, com o título mundial e a artilharia da competição. Aos 31 anos de idade, o futuro de Ronaldo volta a ser questionado. Será que ainda é possível voltar aos gramados depois de tantos problemas? Claro que volta a ser fim de carreira. Já escutei tantas vezes. Vai depender do que tem de lesão, vai depender da técnica operatória usada, vai depender de uma recuperação bem feita, vai depender da autoestima, que é fundamental para que a pessoa seja estimulada a superar e a suplantar todo um processo de reabilitação. Vai recuperar, ele é um guerreiro, ele é forte e tem vontade de recuperação. Acredito que ele ainda volta. Ele já deu o que tinha que dar. Eu acho que ele tem força, é um cara que é obstinado, eu acho que ele ainda consegue dar uma volta por cima. Tem tudo para se recuperar, é um excelente jogador e vai voltar. Um dia antes da tristeza de Ronaldo, as lágrimas foram no saibro, de um outro ídolo da torcida que tem a mesma idade que o fenômeno. Os dois nasceram em setembro de 76 e vivem momentos semelhantes. Guga, tricampeão de Roland Garros, sofre com uma lesão no quadril, duas cirurgias e dores que impedem o Guga de voltar a ser o Guga dos velhos tempos. Se render as lesões é uma decisão difícil. Neste mês, o velocista Maurice Green, de 33 anos, anunciou a aposentadoria por causa de uma lesão na panturrilha. Em 99, foi recordista mundial nos 100 metros. Ao longo da carreira, conquistou quatro medalhas olímpicas, duas de ouro. Na areia, outra perda. Adriana Beard, que hoje faz 39 anos, ganhou duas medalhas de prata em Olimpíadas e também foi obrigada a parar por causa de contusões. Ainda é cedo para analisar se Ronaldo vai se aposentar. O passado mostra que ele é um guerreiro. Ele sabe o que é surpreender o mundo e calar a boca dos críticos. Ele sabe fazer o que a torcida ainda espera dele. Legenda Adriana Zanotto